Estou aqui em Ponta Porã, dentro dessa carreta aqui que nós acabamos de entregar, que fazem parte do programa Mãos que Fazem, que fazem todos os cursos do FAC, que é o programa de apoio à comunidade aqui de Ponta Porã, da primeira dama Dona Vânia. Vocês podem ver aqui, para os cursos aqui de cabeleireiro, manicure, pedicure, vocês podem acompanhar também todas essas máquinas aqui que vão ministrar curso de costura, e por isso aqui vai ficar itinerante, vai visitar o bairro, vai visitar o assentamento, vai visitar a área rural e vai fazer qualificação e formação profissional, treinar as mulheres, qualificar as mulheres. E eu fico muito contente de entregar isso aqui à nossa primeira dama Vânia aqui, que acabou de receber a carreta aqui completa já, com todos os equipamentos ali, que eu tenho certeza, né Vânia, vão fazer um grande diferencial na formação, na qualificação e no treinamento das mulheres. Isso aqui também é um espaço de conhecimento, de palestras, de entretenimento, de conversa, uma roda de conversa das mulheres, além de fazer formação profissional. E eu fico feliz em entregar para você esse benefício aqui, dessa grande parceria que a gente construiu com Ponta Porã. Parabéns! E para a gente se inscreva! E para a gente se inscreviu comente! E para a gente se inscreva! E para a gente se inscreva!